Eu já conhecia Toninho, Holger, esse maestro é alemão, Toninho, esse trompetista fantástico, eu já sabia que ele tocava no Kila, ele tocou no Kila por muitos anos, quase oito anos na Irlanda, levou 12 anos na Alemanha, a gente se encontrava na Alemanha algumas vezes, e a gente falava muito, Serginho, já conhecia Serginho aqui em Salvador, a gente tem amizade há mais de 30 anos, aí resolvemos fazer umas composições, eu e Serginho. Vamos fazer umas composições e tal, porque Serginho é muito criativo, é um diretor musical fantástico, e muito criativo, ele tem dois lados muito, assim, palpitantes, uma é da criação e outra do arranjo, que é o lado teca, além de ser um músico fantástico. Então, ele falou, rapaz, eu disse, eu não sou nem músico, ele falou, vamos fazer as músicas aí, a gente aí depois vê o que a gente faz com essas músicas. Aí mais tarde, a gente resolveu fazer o DNA Urbano, que era uma maneira da afrodescendência perceber a beleza que é ser afrodescendente, ou seja, pertencer a um país que a gente chama de diáspora, porque, na verdade, nós não somos africanos, nós pertencemos a um país da diáspora, e como os africanos que estão no Peru também pertencem à diáspora, os americanos também pertencem à diáspora, a diáspora afrodescendente no caso. Então, esse país afrodescendente, dessa diáspora afrodescendente, a gente diz, pô, ele tem que fazer uma coisa e ninguém faz nada pela essa diáspora, ou seja, ele não é nem considerado no contexto. Então, vamos começar, e isso, vamos partir da cultura nalouca que a gente tem no Brasil, porque deve ter outros afrodescendentes com outras bases culturais em outras partes do mundo, para incentivar esse pessoal a saber que nós somos do mesmo país, embora temos diversidade cultural. Se no Peru pode ter até uma influência inca maior, você está nos Estados Unidos, pode ter uma influência mais de outras nações que a gente, afro-brasileiro ou afrodescendente em qualquer parte, ou seja, pertença de África, nós temos vários países da África, são vários países, 52, 53 países da diáspora, ou seja, que mandaram seus africanos para vários outros países. Então, claro que as culturas não são as mesmas, mas a imagem, a ideia, o que a gente sofre e o que a gente passa e o que a gente também alcança, ele tem a mesma dimensão em qualquer país, como a Bob Marley atingiu na própria Jamaica e depois atingiu nos outros países, outros afro-brasileiros do Reconda e vários outros, que aqui, eu não canso dizer Jim Cliff, tem vários, que eles conseguiram, através da música, mostrar que o afrodescendente também pertence àquele país, entendeu? Então, por exemplo, nós fazemos parte do Brasil, enquanto o Brasil não perceber que a afrodescendência tem, principalmente o Brasil, que tem uma função muito profunda na literatura, nas artes e, principalmente, na música, a gente, porque os toques na voz estão presentes, não só na música brasileira, mas em todas as diversidades musicais em várias partes do mundo. Então, porque a gente não perceber essa importância, a gente não tem um orgulho e, quando você não tem orgulho, você começa a invejar os outros e fica difícil. Obrigado. 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 Obrigado.